RIC BOEMO 3 horas e 44 minutos, a gente está de volta agora com o Estúdio CBN. Conforme dito no finalzinho do último bloco, a gente tem agora novidades para o nosso programa. O Estúdio CBN terá a partir de agora um quadro diário para falar da cultura regional. Ney Carrasco estará conosco todos os dias, às 3h15 da tarde, trazendo esses detalhes. Ele está aqui agora com a gente para a gente falar um pouquinho sobre esse novo projeto junto com a CBN Campinas. Uma boa tarde, Ney. Tudo bem? Bem-vindo ao Estúdio CBN. Obrigado. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Henrique. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Certo, Ney. Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco. A gente já teve uma proximidade muito grande nos últimos tempos. O senhor foi secretário de Cultura aqui de Campinas na gestão passada, oito anos à frente da pasta e a gente tem muito mais para falar do que falar sobre governo e secretaria. A cultura é ampla, ela oferece muitas opções, muitas possibilidades para as pessoas e eu acho que é esse debate que se quer trazer aqui para a gente todos os dias no Estúdio CBN. É isso, Henrique. Bom, em primeiro lugar, não precisa chamar de senhor, tá? Você, Ney. E é isso mesmo, quer dizer, essa passagem, assim, oito anos, fiquei bastante tempo, né? Dois mandatos inteiros na Secretaria de Cultura. É uma coisa muito específica, né? Foi um momento da minha vida, né? Mas a minha vida mesmo é uma vida que, assim, esteve sempre ligada ao setor, né? Eu sou formado em composição, trabalhei muitos anos como compositor de trilha sonora, pra teatro, cinema e animação, trabalhei bastante com isso. E desde 89 eu também sou professor do Departamento de Música da Unicamp, né? Então eu tinha uma carreira como trilhista mesmo, né? Como compositor. E depois eu levei essa carreira de compositor para a universidade, né? E aí me especializei também, assim, no campo teórico, fiz mestrado, doutorado em trilhas sonoras, né? Então essa acabou sendo minha área de especialidade na universidade também, né? E só depois, né? De muitos, muitos anos, né? É que eu fui convidado pra assumir esse cargo, né? Na Secretaria de Cultura. Mas a minha vida sempre foi uma vida ligada à música, principalmente. Mas também, como eu falei, como por centrilista, né? Você trabalha em concomitância com quase todas as artes, né? Com o teatro, com o cinema, né? Com artes visuais, dança também. Você acaba meio que vivenciando todos os setores, né? Das expressões artísticas, né? Então, e aí fiquei muito feliz com o convite da CBN, né? Eu acho muito bacana uma rádio, um órgão de comunicação ter esse papo diário, né? Sobre cultura. Porque, assim, em geral, quando você tem nos telejornais ou na rádio um quadro de cultura, em geral, ele está ligado à agenda cultural. Então, assim, ó, o que vai ter hoje? O que está sendo lançado? Qual filme está no cinema? Isso é muito bom, né? E deve ter, o quanto mais, melhor. Mas, assim, eu achei legal, nessa proposta da CBN, de fazer um quadro de cultura como comum, né, mesmo? Para a gente poder discutir conceitos de cultura, né? O que é cultura, né? É o que são as manifestações culturais, e no sentido amplo, né? Porque a gente tende a confundir a cultura com arte só. Mas cultura é muito mais que isso, né? Cultura é toda a nossa expressão, né? Toda a nossa formação, né? Enquanto seres humanos, dizem respeito ao universo cultural que a gente vive. Aquilo que a gente acredita, o que não acredita, o que gosta, o que não gosta, o que defende, o que não defende. Tudo isso a gente pode dizer, olha, isso é a cultura desse grupo, né? O que é a cultura brasileira? É tudo, né? É o samba, mas é a feijoada também, né? Então, isso é a nossa cultura. Então, é muito bacana a gente poder, diariamente, falar um pouquinho sobre esses temas todos, né? Então, durante a pandemia, né, Ney? A gente teve aí a valorização dos profissionais da saúde, valorização de diversos tipos de profissionais, inclusive os da área da cultura, né? Porque muito se ouvia falar, ah, eu não preciso de cultura, eu vivo bem sem a cultura. Só que aí tivemos que ficar aí meses em casa e muitas pessoas perceberam o real valor da cultura também, né? É o entretenimento também, né? Que acaba salvando muita gente de muitas formas, né, Ney? Com certeza. Esse período da pandemia, ele foi, assim, um desor de águas, acho que para todos os áreas, todos os setores, né? Como você falou, o pessoal da saúde, houve um resgate da saúde, né? Porque no Brasil, a gente vinha num momento, especificamente, em que só se falava mal da saúde, né? Como se, assim, nada funcionasse da saúde do Brasil. E a pandemia mostrou, não, que a gente tem um sistema de saúde legal, né? Assim, tudo bem, tem muito a ser feito, não é que ele está perfeito, não é isso, mas que o pessoal está lá e eles são eficientes, né? E a cultura, pelo contrário, né? Todo mundo foi muito triste, porque o setor cultural, ele foi o primeiro a parar e está sendo um dos últimos a voltar, né? Ele está voltando devagarzinho ainda. E isso deixou, né, os profissionais do setor numa situação muito difícil. Em compensação, tem isso que você falou, Stephanie. As pessoas começaram a perceber duas coisas. A importância, né, da cultura nas suas vidas, mas também a importância do profissional de cultura, né, que move uma parcela muito grande da economia, né, cerca de 4% do PIB do Brasil é movimentado pela cultura e as pessoas não têm noção disso, né? Porque, assim, elas não percebem que ao ir lá na feira de artesanato comprar alguma coisa, ela está movimentando a economia, ela está dando emprego, ela está fazendo o dinheiro circular, enfim, isso é uma atividade econômica e as pessoas às vezes têm dificuldade de perceber isso. É a economia criativa, né? É a economia criativa, né? Então, assim, o artista também não fala, ah, é artista, ele faz o que gosta. Não, ele é um trabalhador, né? Ele tem emprego, ele tem trabalho, ele se apresenta, ele recebe. E nisso a pandemia foi muito perversa com a classe artística, porque as pessoas, na classe artística, grande parte do setor recebe por trabalho, né? Então você se apresenta e recebe o cachê, né? Então, se o teatro fecha, um ator, por exemplo, ele não tem remuneração, não tem salário da sua terceira. Não, ele deixa de receber, né? Então, assim, mas foi muito, assim, importante para as pessoas também criar essa consciência, né? Certo, então, isso aqui foi um bate-papo rápido com o Ney Carrasco, para a gente falar um pouquinho sobre os assuntos que a gente vai trazer. Nosso quadro vai se chamar Virada Cultural com o Ney Carrasco. Toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de segunda a sexta-feira, o Ney Carrasco vai estar com a gente aqui no Estúdio CBN. Durante a semana, de segunda a quinta, um bloquinho mais rápido, né, Ney? Mas toda sexta-feira você vai estar ao vivo no nosso programa para trazer, então, esses temas relacionados a essa área tão importante para a formação da identidade de um povo, né? Um povo só é caracterizado através de sua cultura, né? Muito bacana. E esse nome que a CBN escolheu, eu achei muito interessante, porque, assim, o nome Virada Cultural, ele acabou ficando na cabeça das pessoas do Brasil inteiro, né? Como assim, ah, nós vamos varar a noite com ações culturais, né? Vamos, vamos... Mas, na verdade, ele tem outro sentido, né? Que é fazer uma virada na cabeça, né, em relação à cultura. É virar, né, o eixo. Então, fiquei muito feliz com o nome também e estamos aí a partir já, né, da próxima semana com as gravações, né? E vamos ter uma entrada na sexta também, não é isso, Stephanie? Sexta-feira a gente conversa de novo já para te apresentar ainda mais para o nosso ouvinte, já introduzir algum assunto. Isso. É, na sexta a gente já vai, assim, passar o formato, né, da coluna, como é que ela vai acontecer já na próxima semana. Então, tá bom, é um grande prazer estar com vocês, uma grande alegria poder falar com vocês e com os ouvintes da CBN e ainda mais, e agora ainda mais todo dia. Muito obrigado, meu. Então, não percam, hein, a partir da próxima semana, a partir do dia 8, estreia do Virada Cultural com o Ney Carrasco todos os dias aqui no Estúdio CBN. Muito obrigada, Ney Carrasco, até mais.